Bolo de pote tamanho família, sabor negresco, é o que a gente vai aprender na aulinha de hoje. Eu sou a Adriana Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de doçura. Vem comigo aprender, vamos lá? O chatirique eu uso no recheio é o da Norcal, mas pode usar a marca de sua preferência. São 300 ml, tem que estar bem geladinho, deixa aí 12 horas na geladeira. Leite condensado são 100 gramas, já este eu prefiro temperatura ambiente. Leite, acrescento 4 colheres bem cheias, bem generosas de leite em pó. Toma uma misturadinha aí com a colher e depois eu venho com a batedeira. Eu bato na velocidade alta, não demora, tá gente? Rapidinho pega o ponto mesmo na batedeira pequena. Dá certo tanto na pequena quanto na batedeira planetária, tá? E aí pega o ponto bem rápido por causa da quantidade de leite em pó. Assim que ele ficou bem consistente, eu desligo a batedeira e acrescento os biscoitos negrescos. Eu triturei um pacote inteiro no liquidificador, eu bato tudo junto, tá gente? O biscoito com o recheio do biscoito tudo junto, depois é só misturar lá no mousse de ninho que a gente bateu. Esse recheio é muito gostoso, gente. É super fácil de fazer, vocês viram aí, né? A massa desse é massa de chocolate. Aí eu esfarelei e depois eu venho molhando aqui na bacia mesmo, antes de colocar lá na travessa. Porque eu acho mais prático assim, mas pode colocar lá e molhar depois se você preferir também. Então a embalagem que eu vou usar é essa da Galvanotec G34. É uma embalagem com tampa, então é perfeito aí pra faça e venda. E aí eu coloco primeiro uma camada de recheio, então esse recheio de mousse de ninho com negresco. Espalho bem na forminha, depois eu coloco a camada de massa. E aí por cima da camada de massa vai o resto do recheio. Pra fazer a decoração, eu fiz mais uma porção do mousse de ninho. Aquela primeira etapa que a gente fez antes de colocar o biscoito, sabe? Então eu bati mais uma daquelas pra fazer a decoração. Você também pode fazer com o chantilly puro também, né? Ou fazer a decoração aí como o seu coração mandar, né? Se fizer a versão em potinhos pequenos, também pode fazer só com o recheio mesmo. Depois que coloca em cima da massa, fica meio complicado de espalhar, né? Que a massa vai vindo junto, mas a gente sempre dá um jeitinho. E olha só, eu usei o bico 4B e fiz esse rococó ali, assim. Dando esse movimento que você tá vendo no vídeo aí. E entre um e o outro, coloquei um biscoitinho. Aí vai certinho um pacote de biscoito aí na decoração, né? Foi um pacotinho de biscoito lá no recheio, mais um pacotinho na decoração. O peso final desse bolo de pote fica com 1kg. A validade na geladeira até 7 dias. E era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí também e tenham muitas vendas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!